Estamos apresentando Showtime, agora na Showtime, Rodney Brocanelli, Rádio Amantes no ar. Bom dia Rodney Brocanelli. Bom dia João Alckmin, bom dia amigos ouvintes da Showtime. Olha, eu já tinha avisado que hoje você entraria às nove e meia, por conta da entrevista e que a Zildete não está, para equacionar. E na sequência nós teremos Percival Alves de Souza. Que história é essa Rodney Brocanelli? Eu não sei se boa ou ruim, mas é uma notícia que você vai dar. Rádio Cidade de volta no Rio de Janeiro? Pois é, eu acho que essa notícia o Flávio Ascar deve gostar muito, né? Mas a Rádio Cidade vai voltar, só que no Rio de Janeiro, né? Nessa segunda-feira, uma das emissoras mais tradicionais do Daio Carioca estará de volta, que é a Rádio Cidade, no 102,9. E a emissora está no ar em uma fase experimental e dentro dela ela realizou pesquisas em um site chamado tavoltando.com.br. E por intermédio desse site eles buscaram a opinião do seu público potencial sobre sequências musicais. E isso aí ampliou a expectativa de como será a linha artística dessa nova fase da emissora que vai, ou então até pode mesmo, trafegar entre o pop e o rock. Então essa é a notícia aí boa para o rádio carioca, principalmente a volta da Rádio Cidade na frequência de 102,9 MHz. Você tem informação de quem é o controlador hoje? Não é mais o Grupo Jornal do Brasil, né? Não, eu não tenho essas informações, vou dar uma pesquisada e depois eu até posso trazê-las na próxima edição. Mas não é mais o Jornal do Brasil, certamente. Olha, eu fico muito feliz com isso e espero que dê certo, porque eu não sei se você acompanhou as declarações, acho que de Moraes Moreira e Alceu Valença, um deles dizendo que o Jabá está comendo solto nas rádios e o outro dizendo que o sertanejo empesteou a Bahia, inclusive no Carnaval. Você chegou a ver isso? Cheguei sim, eu li essas notas, essas entrevistas, mas se você chegar para um dono de rádio e falar de Jabá, ele vai rir na sua cara, porque na verdade esse nome Jabá não existe mais. Ele é a denominação de uma prática que já não existe mais no rádio, que era, entre aspas, a corrupção de integrantes do quadro artístico da rádio em específico. Então, por exemplo, vamos supor assim, eu sou dono de uma gravadora, aí eu queria que uma música tocasse na rádio, eu procurava o disque jockey de plantão lá, ou então o programador musical, e aí eu liberava uma verba, um dinheiro, então até uma facilidade em material, em bens materiais. Isso é o Jabá, isso não existe mais. O que existe hoje são os, entre aspas, acordos comerciais, que é feito entre direção de gravadora e direção de emissora de rádio. Então é tudo agora institucionalizado. Então, antigamente, no Jabá, o dono da rádio não levava nada. Aí, a partir do momento em que vários proprietários de emissoras, vários diretores, perceberam que tinha gente enriquecendo e a rádio continuava pobre, aí passou a ser feita essa questão dos acordos comerciais. É, mas de qualquer maneira, continua sendo uma corrupção vergonhosa, porque eu li uma reportagem, não sei se você chegou a ver, nós temos a Billboard, que é o top do top, e te dá tudo aquilo nos Estados Unidos. E tinha a Cashbox. E saiu recentemente uma reportagem da Cashbox, que ocorreu o seguinte, não servia para absolutamente nada, porque o cidadão chegava, pagava, e ele ia imediatamente para primeiro lugar, uma música que nunca tinha tocado em nenhuma rádio, mas ia para primeiro lugar porque você pagava para a Cashbox. Tanto que teve uma vida relativamente curta e a Billboard continua até hoje. São inúmeras as histórias de jabá, de acordos comerciais, pela história do rádio mundial. E não é uma prática brasileira, começou lá nos Estados Unidos, e infelizmente as coisas que são boas vêm de lá, mas não é só isso. As coisas que são ruins acabam sendo transportadas de lá para cá, e aí a gente tem esse quadro institucionalizado nas rádios, e essas pessoas, essas personalidades, esses artistas até reclamam, como o Moraes Moreira e o Alceu Valença reclamam até com razão. Agora, outra notícia sua, Band News Belo Horizonte não terá mais transmissões esportivas, é? Pois é, essa então é a notícia que surgiu ontem à noite, eu estava fechando a pauta do Radiomantes no ar, quando acabei tomando conhecimento dessa notícia. A rádio Band News FM de Belo Horizonte, vamos deixar sempre claro, que é Belo Horizonte, tá? A Band News tem uma rede muito ampla, então vamos colocar dessa forma para não haver nenhum tipo de confusão. Até a semana, até a semana, essa semana aliás, que a semana só termina agora, no sábado, ela tinha uma equipe própria para transmitir os jogos da dupla Atlético e Cruzeiro, os jogos dessa dupla aí que foi muito bem no futebol brasileiro do ano passado, né? Um foi campeão brasileiro e o outro foi campeão da Libertadores. E a Band News tinha uma equipe esportiva que transmitiu os jogos desses dois times. Só que, infelizmente, devido a questões comerciais, o departamento comercial da Band News em Belo Horizonte não conseguiu vender a ideia desse projeto para o mercado publicitário. Essas transmissões vão deixar de acontecer já a partir dessa semana. A boa notícia, se é que dá para se colocar dessa forma, é que os profissionais que dela faziam parte, Everton Guimarães, Di Mara Ogliveira, Léo Gomidi, mais um outro profissional também, que agora me fugiu o nome, vão ter os seus empregos mantidos, eles vão continuar fazendo parte do grupo Bandeirantes lá em Belo Horizonte, apresentando programas de televisão, e até mesmo fazendo parte da equipe jornalística da Band News FM local. Então, essa é a notícia. Infelizmente, esse projeto de transmissões de futebol da Band News em Belo Horizonte acabou. Mas por que isso? O que está acontecendo? Não dá dinheiro, não dá retorno, não dá audiência. Que diabo é isso, Rodney? Olha, as informações que a gente colheu dão conta de que não havia rejeição por parte de ouvintes. Essas transmissões eram até muito bem ouvidas e repercutiam muito, especialmente, nas redes sociais. A grande questão é que, talvez, o mercado publicitário não respondeu a esse projeto da forma satisfatória. Aí eu já não sei dizer se seria um problema do departamento comercial da Band News FM, lá em Belo Horizonte, ou se, de repente, alguma retração do mercado. Mas é puramente do ponto de vista comercial. Aquilo que a gente fala já, João, há um bom tempo. Não adianta nada ter audiência se você não tem retorno comercial. Então, às vezes, você pode ter até retorno comercial sem ter audiência. A gente vê na televisão vários exemplos disso. Mas se você tiver audiência apenas e não tiver patrocinador, aí o teu projeto corre risco. Olha, a grande realidade também é o seguinte. É sabido que programas policiais, e quem perceber vai notar isso, como Cidade Alerta, como o Brasil Urgente, eles vão de ponta a ponta sem comerciais, porque as empresas não querem associar seu nome a programas policialescos. É, mas aí tem uma outra contrapartida, e até depois o Chateau Percival pode explicar isso melhor. Esses programas são fundamentais para alavancar a audiência do horário nobre, tanto de Record como Bandeirantes. De fato, eles não têm audiência. Perdão, eles têm audiência. Eu cometi aqui uma heresia. Eles têm audiência, mas o número de patrocinadores é muito baixo. Mas só que eles cumprem uma função importante na greca das respectivas emissoras de televisão, porque elas acabam alavancando a audiência das outras atrações, Jornal da Bande e etc. Então, eles têm uma função muito crucial na grade das respectivas emissoras de TV, meu caro João. Será que alavanca mesmo, Rodney? Olha, eu vou dar um dado histórico. O SBT tinha o Aqui e Agora, o Aqui e Agora, que foi um grande sucesso de audiência, e, de repente, alavancou a audiência do Telejornal Brasil, que era apresentado pelo Boris Casoy. Tanto que, chegou um determinado momento, a direção de jornalismo do SBT queria que o Boris Casoy fizesse um jornal ao estilo do Aqui e Agora, que seria uma sequência desse programa. O Boris Casoy não topou, e aí teve uma pequena crise que foi debelada pelo Silvio Santos e acabou gerando até uma certa situação. Havia a direção de jornalismo do SBT e havia um outro núcleo responsável por gerenciar o Telejornal Brasil, que era dirigido pelo Boris Casoy. Então, realmente, existe... Isso é fato. Antigamente, já, essa transferência de audiência acontecia de forma muito maior. Hoje, menos. Mas esses programas cumprem essa função, meu caro João. Mas você não acha que hoje a fórmula... Porque em rádio, que é o nosso mote aqui, a rádio não é televisão, nós ainda temos programas eminentemente policiais, ou, Rodney? Olha, eminentemente policiais, eu acho que já houve a grande fase do rádio com programas policiais. A meu ver, já passou. Existem ainda algumas iniciativas isoladas em pontos aí do Brasil. Eu sei que a Rádio Tupi do Rio de Janeiro tem um programa muito tradicional, que é o Patrulha da Cidade, que, na verdade, é uma dramatização de causas policiais. Mas, por exemplo, lá na Grande São Paulo, eu estou aqui em Goiânia, por isso que eu falo lá. Lá em São Paulo, a gente tem uma situação de... que programas como o Gil Gomes, a Fanásio Jazar, que arrebanhavam aí milhares de ouvintes por minuto, hoje já não existe mais. Aí depende muito também do gosto do ouvinte. Então, eu acho que, como aumentou a demanda pela televisão, o pessoal que ouve rádio já não tem mais tanto atrativo por esse tipo de programa. Olha, é difícil hoje, porque você não tem mais Gil Gomes, você não tem mais a Fanásio. Eu acho que já passou essa época de programas policialescos. Não, já passou. E a demanda na televisão é muito grande, né? Então, mesmo esses programas dos quais a gente já falou, Brasil Urgente, Cidade Alerta, você também liga nos telejornais, tipo o Jornal Nacional, o Jornal da Record. O Jornal da Record que tem de polícia lá, notícia policial, é uma grandeza. Olha, e se você for prestar atenção, hoje, até no Fantástico, você tem isso, né? No Fantástico tem, né, mas aí é mais um outro tipo de cobertura policial, né? Aquela coisa de, vamos dizer assim, corrupção, né? Tem coisa muito de colarinho branco, crime de colarinho branco, crime de político. Então, o Fantástico faz até uma cobertura policial, vamos colocar dessa forma, mais elitizada. É verdade. É verdade, você tem razão. Agora, outra nota sua aqui que me assusta, e eu não vejo, inclusive, a necessidade de se continuar com isso, quanto por cento dos brasileiros ouvem ou não ouvem a voz do Brasil? Pois é, ontem, ontem foi divulgado em Brasília, a Pesquisa Nacional dos Meios de Comunicação que foi encomendada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ela foi feita pelo Ibope e foi divulgada ontem lá em Brasília. E aqui dentro do que nos interessa, ela tem vários dados que foram amplamente divulgados nos telejornais, emissoras de rádio e portais de internet, jornais também, mas o que interessa aqui é relacionado à voz do Brasil. Então, essa pesquisa indica que 66% dos brasileiros nunca ouviu a voz do Brasil, que é aquele programa obrigatório que vai ao ar toda segunda a sexta, na faixa de horário das 19 horas, que veicula aí as informações dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, é um programa aí que vem desde a era do Getúlio Vargas, começou como a hora do Brasil, depois mudou para a voz do Brasil. Mas, desses 66% que nunca ouviram a voz do Brasil, 70% são homens, perdão, 70% são mulheres e 61% são homens. Essa pesquisa ouviu mais de 18 mil pessoas em 848 municípios. E, dessa pesquisa, 68% dos entrevistados afirmaram já terem ouvido falar da voz do Brasil, e 32% responderam que desconheciam o programa. Então, são números que fazem com que a Secretaria de Comunicação do Governo Federal fique preocupada e tente, e com certeza vão tentar alguma forma de tentar popularizar ainda mais esse programa. Olha, eu não sei se vai funcionar, porque você há de concordar comigo que é um negócio muito chato e o que me irrita profundamente também, Rodney, é o seguinte. Eu venho de São Paulo, entro nas ruas 10 para 7, e às 10 para 7, a Sul América Trânsito para de transmitir as condições de trânsito para entrar com a voz do Brasil. E aí você só, pelo menos das que eu conheço, só te sobra uma rádio, se você não tiver um rádio com um CD, esse tipo de coisa. A única que sobra é a Alfa, que tem uma liminar que permite que ela não transmite a voz do Brasil. Inclusive, se torna uma concorrência desleal, né? Pois é. Agora, vale lembrar também, João, que essas liminares estão caindo pouco a pouco. O Jovem Pan já não tem mais, o Sistema Globo de Rádio também não tem mais. Mas, ao meu ver, o grande problema da voz do Brasil, vamos abstrair todas as outras questões que girem todo esse programa, mas a grande questão é a obrigatoriedade. Talvez, se esse programa fosse obrigatório, mas ele pudesse ser veiculado em horários alternativos, talvez as pessoas pudessem ter mais chance de ter acesso a esse programa. Porque, muito desse desconhecimento, muitos desses números se devem também a isso, ao fato de que as emissoras de rádio, durante anos, fazem campanha contra a voz do Brasil. Já ouvi gente falar assim, olha, agora vamos entrar com a voz do Brasil, você pode ligar o seu rádio, fazer qualquer outra coisa. Então, talvez se não fosse a obrigatoriedade, a voz do Brasil seria até mais ouvida. Do ponto de vista estético, eu acho que ela não difere de nenhum outro grande, de um outro rádio e jornal que a gente conhece por aí, como o Jovem Pan, como o CBN, etc. O formato melhorou muito ao longo desses anos. Eu publiquei há algum tempo uma edição completa de 1978 da voz do Brasil e praticamente você dorme nos primeiros 15 minutos do programa. Hoje não, hoje o programa é mais dinâmico, tem lá recursos para atrair o ouvinte. A primeira meia hora dedicada ao executivo era transmitida também pela internet, em vídeo. do ponto de vista estético, algumas inovações aconteceram, mas a obrigatoriedade talvez seja o grande ponto que faça com que as pessoas fujam da voz do Brasil. E vão continuar fugindo muito tempo, porque até hoje continua chato o programa. É, agora vamos ver, a partir do momento em que o governo federal tem esses números, eu imagino que vão chamar os responsáveis lá pelo programa e tentar estudar outras formas, outras formas, né, de torná-lo mais palatável para o gosto do ouvinte comum. Olha, eu quero mandar um grande abraço aqui para a doutora Jane Mizuno que está nos ouvindo, nos dando o privilégio e a satisfação da sua audiência. Doutora Jane, um bom dia, muita paz, muita tranquilidade e feliz dia das mulheres. Que tenha muita felicidade, que tenha muitas alegrias, que, olha, todos os seus desejos se realizem. Um grande abraço meu e de toda a equipe Showtime. Agora, você volta quando, Rodney Brocanelli? Já não chega de vadiar, meu amigo? Chega, chega de férias. Semana que vem já estou voltando para São Paulo. E você volta para São Paulo? Você não cansou ainda? Continua chovendo aí, Rodney? Olha, tem chovido bastante aqui, agora estão saindo os primeiros raios de sol, embora eu olhe aqui para cima e vejo algumas nuvens, mas aqui tem chovido. Aqui, todos esses dias que eu estou aqui, eu cheguei aqui tem pouco mais de duas semanas, choveu aqui o que não chove lá em São Paulo. eu sei que ontem teve uma tremenda chuva, transtornos, principalmente na zona norte de São Paulo, mas aqui tem chovido muito mais. Ô, Rodney, eu queria que você falasse um pouco também da audiência das rádios, como é que anda, Rodney? É, a audiência das rádios, a gente já falou do AM, né, que é aquela grande surpresa de você ter a Rádio Record na quarta colocação, desbancando a Jovem Punk que por muitos anos sustentou essa colocação e você nota, né, que isso aí já é um reflexo das mudanças que o Tutinha fez aí no ano passado, colocando, tirando o Jornal de Serviços e colocando o Morning Show, né, aquele programa que é veiculado no FM com uma linguagem totalmente do FM adaptada para o AM e isso afugenta um pouco os ouvintes aí tradicionais da Jovem Punk que são muitos, né, e no, as primeiras colocações a gente não tem grandes alterações, Globo, Capital e Bandeirantes, né, são as três primeiras colocadas. No FM, a gente tem aí como grande líder a Transcontinental e temos duas rádios aí do Grupo Bandeirantes aí se revezando, primeiro a Nativa e depois a Band FM e a Tupi que rivalizava com a Nativa aí em tempos passados, vem perdendo colocações, Tupi que é ex-Tupi, né, agora vai virar Top FM, né, por causa da questão da nomenclatura, os diários associados lá no Rio de Janeiro entraram com uma liminar solicitando aqui essa rádio aí de propriedade do senhor Paulo Abreu mude de nome, então vamos ver como é que vai ficar aí nas próximas mesas, nas próximas pesquisas, João. Olha, Rodney, um grande abraço para você, feliz retorno para você, você vai voltar descansado com a corda toda e sábado que vem estaremos juntos novamente no horário habitual das nove horas. Tá bem, grande abraço, João, que o João Leite seja o João Leite Neto, grande profissional, seja bem-vindo aí na Showtime. Olha, e daqui a pouco isso vai, o Rádio Amantes no ar já estará no site, no blog do Rádio Amantes e também no Facebook. Exatamente, eu quero convidar todo mundo a acessar radiomantes.wordpress.com Deixa eu mandar um abraço para o Flávio Marcondes que está na escuta. Grande abraço para ele, obrigado pela audiência e a nossa audiência subindo sistematicamente, viu? Isso é bom, isso é um trabalho de equipe, né? Isso é resultado de um trabalho de equipe e todo mundo aí tem um papel fundamental para o sucesso. Olha, mais um minuto, o meu filho manda aqui, o problema é que me falaram e não sei se é verdade que essa estatística é feita só com rádios domésticos e não se conta os de rádio de carros, por exemplo. É isso mesmo, Rodney? É isso mesmo, a gente tem, a gente trouxe aqui outro dia o Anderson Schen, blogueiro, jornalista, que falou bastante sobre isso, isso aí é pesquisa de recall, né? O cara chega, pergunta, que rádio o senhor ouve? Ela pode nem estar ouvindo rádio, mas qual é a rádio que o senhor ouve e que o senhor ouviu nos últimos tantos, nas últimas tantas horas? Aí o camarada responde de acordo com o que ele lembra, né? E às vezes nem sempre a resposta é fiel, o cara pode chegar a perguntar para uma senhora e ela fala assim, ah, eu gosto muito de ouvir o Eli Correia e aí o camarada, o pesquisador não tem como colocar isso na tabela de dados dele, o pesquisador não tem essa informação que o Eli Correia está na Rádio Capital, então essa resposta vai para outra não sabe ou não respondeu. É bem por aí. Um abraço para você e até sábado. Outro, João, um grande abraço, até sábado.